Música A Prefeitura da Serra paga amanhã o segundo lote do auxílio emergencial para as vítimas da chuva. 400 famílias vão ser beneficiadas com ajuda no valor de R$ 1.500. O saque pode ser feito em qualquer agência do Banestes. Basta apresentar um documento com foto. As Secretarias de Defesa Social e Ação Social ainda estão analisando alguns processos. Ao todo, 4.733 pessoas solicitaram auxílio emergencial. A lista com os beneficiados está disponível no portal da Prefeitura da Serra, www.serra.es.gov.br. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou na semana passada a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. em casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Nós queremos saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br. E agora vamos ao vivo ao sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Roberta Michalski. Boa noite, Sérgio. O atraso na conclusão de uma creche em Cachoeiro de Itapemirim tem prejudicado a vida de muitas mães. A obra estava prevista para ser entregue em janeiro. Cris Lane da Costa Guedes tinha 35 anos e viajava com o marido, dentro de um dos carros removido para o depósito. Moradores do bairro Vilagem Cachoeiro estão insatisfeitos. O atraso na entrega de uma super creche está complicando a rotina de muitas mães. A unidade deveria ter sido inaugurada no início deste ano, mas ainda não ficou pronta. A pequena Nayara, de nove meses, deveria estar na creche. Mas a falta de vagas fez com que a mãe procurasse o bairro vizinho. Tenho que levar lá para o novo parque, na creche de lá. E eu não tenho condições de levar, nem buscar, entendeu? Em frente à minha casa tem uma creche, parar a obra. Não vou falar que ia voltar em janeiro e não inaugurou e está aí parada. Com uma área construída de 1.212 metros quadrados, a super creche é uma parceria entre a prefeitura e o governo federal. A obra vai custar pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais. Depois de pronta, vai gerar 240 vagas para atender crianças de 0 até 5 anos, na creche e pré-escola. Essa é a super creche do bairro Vilagem. Ela já deveria estar pronta e funcionando. Mas, em vez de crianças, o que se vê por aqui são homens trabalhando. Esta obra também estava parada e recomeçou no início dessa semana. Enquanto a super creche não fica pronta, outra unidade atende as crianças do bairro. Mas, de acordo com essa mãe, o espaço é pequeno e a infraestrutura precária. Ela é pequena, não comporta todas as crianças. Ele brinca no pátio, não tem estrutura, não tem brinquedo nenhum, na areia e chove dentro da escola. Cachoeiro também vai receber outras duas super creches. Mas as obras estão paradas. No bairro Boa Vista, não há sinal de homens trabalhando e ninguém vigia o local. A unidade está em fase de acabamento, mas está paralisada desde o ano passado. Já no bairro São Lucas, há um vigia na unidade, mas também não há homens trabalhando. A Prefeitura de Cachoeiro informou que as obras do São Lucas e do Boa Vista são conduzidas pela mesma empresa que aguarda a chegada de recursos federais para reiniciar o serviço. Quanto às obras do bairro Vilagem da Luz, a Prefeitura disse que vai ainda reincindir o contrato com a empresa e uma nova licitação será feita para finalizar a conclusão da creche. Uma batida violenta na BR-101 Sul provocou a morte de uma mulher em Cachoeiro. Os carros bateram de frente e ficaram completamente destruídos. Cris Lene da Costa Guedes tinha 35 anos e viajava com o marido. Dentro de um dos carros removido para o depósito, objetos pessoais de uma das vítimas que foi socorrida para a Santa Casa de Cachoeiro. Um acidente foi registrado a poucos quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Federal, na localidade Safra. E veja só como ficaram os dois veículos envolvidos. Este aqui, com placa de Uberlândia, estaria sendo conduzido pelo motorista, que de acordo com informações, invadiu a contramão, colidindo de frente com o Fiat Uno, placa de Alagoas, onde o casal seguia sentido estado do Rio de Janeiro. A mulher, Cris Lene, que estava no banco do carona, faleceu no local do acidente. As vítimas socorridas pelo corpo de bombeiros, Célio Rodrigues e Dalmo Henrique de Aranda Marinho, que dirigia o Fiat Uno, foram encaminhados para a Santa Casa de Cachoeiro. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos à vitória com você, Sérgio Rangel. Uma boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite. Bom, e a seguir, os gols do fim de semana nos campeonatos estaduais. A gente volta já. Boa noite.